Salve Família Tricolor, seja bem-vindo, você também é amigo aqui do canal, muito obrigado pela sua presença, deixe o seu like, se inscreve aí no canal que ajuda também aqui o canal, a gente buscar ainda mais subir na plataforma com o número de inscritos e também quando a gente atingir a marca de 1500 vai ter sorteio aqui no canal, então você pode receber produtos oficiais do São Paulo, se inscreve, deixa o seu like, comenta também que é importante. Vamos de informação, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense fora de casa, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a terceira rodada, o São Paulo consegue um bom placar por 3x0, um jogo que foi mais fácil do que parecia antes da bola rolar, o São Paulo que estava no comando ali, o Milton Cruz, e acabou vencendo mais uma vez no comando técnico do São Paulo, o Milton Cruz que é pé quente e ajudou aí o Tricolor. A gente vai falar desse jogo, bastante coisa importante para a gente analisar, Luiz Zubeldia estava assistindo o jogo, com certeza já viu algumas coisas que precisa melhorar e outras que também dá para tirar algum proveito e a gente vai falar dessa partida. Vamos primeiro falar da escalação, galera? O São Paulo saiu no mesmo esquema com 3 zagueiros, 3-4-2-1, com Rafael Arboleda, Diego Costa e a troca, saiu o Ferraresi que vinha jogando e entrou o Alan Franco, depois Pablo Maia e Alisson, a mesma dupla de volantes, voltou o Elton a jogar também como o Ala, pelo lado esquerdo, Igor Vinícius pelo lado direito, na frente André Silva e Luciano, Luciano que fazia mais o meio campo, o André Silva mais como atacante e o Caleri centralizado lá dentro da área. O São Paulo que teve um bom volume de jogo, alguns jogadores jogaram muito bem, a gente tem que destacar aí a importância de alguns jogadores como André Silva, Caleri, o próprio Luciano também fez uma boa partida, o trio de zaga do São Paulo não correu nenhum susto, praticamente contra o Atlético Goianiense, que também o Atlético Goianiense não ofereceu nenhum perigo, não fez uma boa partida, isso falta e limitou o jogo para o São Paulo. Pablo Maia bem exigido na marcação, o Alisson também, mas o Pablo Maia marcando bem mais que o Alisson ali, fechando os espaços, foi uma partida segura do São Paulo, a vitória por 3x0 e a mudança do ambiente que a gente vê que é importante, a saída do Carpini proporcionou aí uma mudança no bril dos jogadores e o São Paulo conseguiu a vitória. Vamos falar das trocas? O Milton Cruz colocou aí para jogar no final o Juliano Galopo, o Rodrigo Nestor, o Michel Araújo entrou um pouquinho antes, também entrou bem o Michel Araújo e o Bobadilha também acabou entrando na partida, também entrou bem, né? E o Ferreirinha que foi o maior destaque, que foi o primeiro ali que entrou e conseguiu fazer um belo gol, né? Trazendo para a perna esquerda numa jogada de contra-ataque ali do São Paulo, trazendo para a direita, né? Uma jogada de contra-ataque ali, conseguiu fazer a finalização. Ainda tinha no banco o Juan, Ferrares e Eric Stabino, Patrick Lanza, William Gomes e o Jandrei. São Paulo venceu tranquilo, né? Dos que entraram aí, galera, eu vou deixar o Galopo, o Rodrigo Nestor, o Michel Araújo e o Bobadilha com a nota 6, o Ferreirinha que entrou vai ficar com a nota 8. Dos jogadores que entraram como titular aí, Rafael, não foi exigido, né? Mas o São Paulo que não tomou nenhum gol aí, o Rafael vai ficar com a nota 7. Arboleda, Alan Franco e Diego Costa, nota 7, também para o trio de zaga. Pablo Maia e Alisson, nota 7. Wellington também fez uma boa partida, nota 7. Igor Vinícius, nota 7 também. Já para o André Silva que fez uma assistência, né? E teve bastante movimentação, desperdiçou uma oportunidade, na minha opinião, mas fez um bom jogo, vai ficar com a nota 8. Luciano, pelo gol, né? Que acabou fazendo de pênalti e até cavou o pênalti ali, né? Tomou uma cotovelada na nuca, o Luciano, né? Vai ficar com a nota 8,5. Caleri, pelo gol e pela partida, né? Pela entrega e também foi um gol difícil ali do Caleri, né? No posicionamento que ele teve para fazer de cabeça, no cruzamento, vai ficar com a nota 8,5 também. Para a gente falar aí, galera, das estatísticas dessa partida, né? Como que foi esse jogo, né? O São Paulo teve muito mais volume de jogo, conseguiu fazer uma partida segura, né? Foram 19 finalizações do São Paulo contra 9 do Atlético Goianiense, 7 chutes do São Paulo acertando o gol contra apenas um do Atlético Goianiense, foi 66% a posse de bola contra 34, 633 passes trocados pelo São Paulo contra 319 do Atlético Goianiense, 88% a precisão de passes do São Paulo contra 78, 9 fotos do tricolor contra 13, nenhum cartão amarelo para o São Paulo, 3 cartões amarelos para o Atlético Goianiense, nenhum cartão vermelho para o São Paulo e duas expulsões para o Atlético Goianiense. Após as expulsões, aí o São Paulo teve o domínio completo da partida e não precisou de nenhuma expulsão para abrir o placar. O São Paulo já vencia ali por 2x0 até o momento aí que foram expulsos os dois jogadores, na minha opinião, corretamente aí. Dois impedimentos para o São Paulo, nenhum para o Goianiense, quatro escanteios para o Atlético Goianiense e três para o São Paulo. Para a gente falar aí, galera, da classificação do campeonato, né? Até o momento aí, os quatro primeiros, Fragantino, Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense, que venceram na rodada aí. Grêmio, na quinta colocação em Internacional e sexto, Atlético Mineiro, que também venceu o Cruzeiro, né? Na rodada, com cinco pontos e Fortaleza com quatro, Bahia quatro pontos, Fluminense quatro pontos, Palmeiras quatro e Cruzeiro e Juventude quatro pontos. Aí vem o grupo que tem três pontos, São Paulo e Vasco da Gama. Depois, Criciúma com dois pontos e vem a zona de rebaixamento no momento. Vitória com um, Corinthians com um ponto, Atlético Goianiense que perdeu com zero e Cuiabá com zero ponto, né? As partidas aí que foram finalizadas no final deste domingo, né? O São Paulo aí que acabou vencendo o Atlético Goianiense, né? O jogo entre Criciúma e Fortaleza ali teve, foi adiado, Fluminense venceu o Vasco por dois a um, Bragantino venceu o Corinthians por um a zero, o Grêmio venceu o Cuiabá por um a zero, o Atlético Mineiro, né? Enfiou três a zero em cima do Cruzeiro, jogos aí que foram no sábado. O Palmeiras e o Flamengo, né? Um jogo feio, empataram em zero a zero, né? Vitória e Bahia empataram em dois a dois, o Bahia que conseguiu buscar o empate, estava perdendo por dois a zero e conseguiu buscar o empate. O Atlético Paranense venceu o Internacional por um a zero, Botafogo aplicou uma goleada de cinco a um em cima do Juventude e o nosso Tricolor querido venceu por três a zero o Atlético Goianiense. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, o jogo que é às oito horas da noite, na segunda-feira, né? Jogo importante aí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem clássico contra o Palmeiras, o choque rei. Informações aí do Tricolor Paulista, é um São Paulo que vence o jogo em cima do Atlético, a primeira partida, né? Fora de casa, aí o São Paulo consegue a vitória importante, né? Havia perdido contra o Flamengo, né? E o São Paulo que demorou para vencer no último ano, no último brasileiro, agora já consegue vencer fora de casa. É um destaque importante, eu acredito aí que esse time tem muita coisa para melhorar, mas tem o potencial também para melhorar, e nas mãos do Luiz Obeldia, isso pode acontecer. São Paulo pode sim dar a volta por cima ainda nessa temporada, vai depender muito agora do treinador e também dos jogadores, né? A gente precisa também o quanto antes dos jogadores que são os principais que estão no DM, pelo menos o Lucas, o Rames, o Elton Rato, Luiz Gustavo e Rafinha precisam voltar o quanto antes, além do Moreira que também está ali no DM acertando, né? Aprimorando forma física. Vamos aguardar as informações, notícias do São Paulo, a gente volta nesta segunda-feira com a repercussão dessa partida e a live Papo Reto aqui no canal para a gente falar de São Paulo pela Copa Libertadores e também aí a repercussão após a partida em cima do Atlético Goianiense, né? A vitória aí por 3x0. Vamos conferir a coletiva, né? Do Milton Cruz e também as informações da Zona Mista e a gente volta para atualizar você e falar deste jogo também. Obrigado pela sua presença, uma excelente semana para você. A gente se vê amanhã aqui no canal às 7h30 da noite com a live Papo Reto Tricolor para a gente falar de São Paulo. Um forte abraço, boa semana, tamo junto sempre. Valeu!